Prepare-se para uma injeção de inspiração e fé em poucos minutos. Assista a cortes impactantes de pregações que prometem transformar seu dia e renovar sua alma. Não perca a chance de ser profundamente tocado pela Palavra de Deus. Assista agora, sinta a diferença e não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos que vão mudar sua vida. Aleluia! Outra coisa que Paulo fala nesse texto que eu quero compartilhar com você, se nós temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras, nós não podemos parar de pregar, jamais! Se a mesma fé, a mesma fé, que as Escrituras mencionam, se essa fé que eu vivo, nós não podemos parar de pregar, nunca! Porque ainda que o nosso homem exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. pois essas pequenas e momentâneas aflições que agora enfrentamos, produzem para nós um eterno peso de glória, mais do que toda angústia que a gente possa viver. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos os olhos naquilo que não se pode ver, porque as coisas que podem se ver são temporárias, passam logo, mas as que não podem se ver são eternas. você não é o que você está vivendo agora, ponha isso na sua cabeça, você não é o que você está vivendo agora, você é um ser eterno, então não pare, não estacione o carro, não durma sobre a espada, você não é só isso, olha que eu nem sei pregar motivacionalmente, mas você não é só isso, você é muito mais do que isso, então não meça a sua vida por um momento que você está vivendo, o sofrimento, o rancor, a maledicência, o senso crítico, o medo, a insegurança, a rejeição, e até mesmo a perseguição, tudo isso pode estar te tirando do foco, e do lugar que Deus te colocou, como assim pastor? Davi irmãos, por causa da perseguição, ele saiu do território santo, e foi para a terra dos filisteus, e quase que ele não volta mais, faltou pouco, para Davi participar da guerra que matou Saúl, faltou pouco, para Davi sair a guerra contra o seu próprio povo, escute que eu vou falar, entenda no seu espírito, não guerreie contra o seu próprio povo, Deus teve que criar uma guerra pessoal na casa de Davi, em Ziclag, 2 Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 30, Deus teve que criar, porque Davi ia para a guerra com os filisteus contra Saúl, naquele dia Saúl ia morrer, já pensou que maldição, Davi tinha traído para Israel, se ele tivesse participado da guerra que matou Saúl? Deus visitou a casa dele, mandou os medianitas, sequestrar as esposas de Davi, e as esposas dos seus soldados, as crianças, as famílias, e Davi não pôde ir para aquela guerra, cara, Deus me falou uma coisa tão forte hoje, que é até perigoso falar, mas tem que falar, cuidado, não entre em guerra, para destruir seu próprio povo, porque senão Deus vai criar uma guerra dentro da tua casa, para você sair da trincheira, contra o teu próprio povo e resolver os teus B.O. em casa, isso é sério irmãos, Deus criou uma guerra, aquela guerra foi Deus que criou, para não deixar Davi ir com os filisteus, porque imagina, Davi ia participar da morte de Saúl, e você não pode guerrear contra o teu próprio povo, fala isso para alguém, você não pode guerrear contra o teu próprio povo, a perseguição que Davi surrateiramente sofria na mão de Saúl, e empurrou ele para a terra dos filisteus, tirou ele do foco, tirou ele do foco, fica tranquilo, Rick Joyner, um profeta dos Estados Unidos, tinha um cara que perseguia ele dia e noite, ele orou um dia e disse, Deus, tira esse cara de perto de mim Senhor, eu não aguento mais, faz alguma coisa, mata ele, leva ele, e Deus disse, tudo bem, eu tiro ele, mas escolhe outro, escolhe outro, porque você não está vendo Rick, mas você está crescendo demais, então não deixe que rancor, perseguição, tristeza, angústia, empurre você, para a terra inimiga, tire você de um lugar em Deus, que Deus te chamou, já está prometido, o ódio já foi virado aí meu amigo, ei, é seu esse lugar, amém, 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 em tudo, você vai ser atribulado, mas não vai ser angustiado, vai ser perseguido, mas não vai ser abatido, vai ser perplexo, mas não vai ser desanimado, amém, o seu homem interior, a sua mulher interior, vai crescer, você vai ficar muito melhor do que agora, Oi, eu estou vendo você no futuro, e você está muito melhor do que hoje, muito melhor, Danduque quando me liga, ele diz assim, Ei Luiz, eu estou vendo você no futuro, e você está muito melhor do que hoje, muito melhor do que hoje, então esse é o objetivo da perseguição, te tirar do território santo, o objetivo da perseguição, é te tirar daqui de dentro, do território santo, que Deus fez morada em você, que vem conversar com você todos os dias, porque a perseguição tira a gente do lugar, a gente quer dar respostas, o rancor, a angústia, e Deus está dizendo, ei, fique tranquilo, amém, amém irmãos, fique tranquilo, a Bíblia, eu sei que ela não anula a sua cidadania terrena, a Bíblia não anula, você foi criado e está inserido no contexto social, para viver no meio de gente, então no meio de gente, você vai se ferir cara, você vai se machucar, mas viva um evangelho íntegro, seja crente em tudo, amém, você já viu um comunista, o comunista é comunista em tudo, o ateu é ateu em tudo, porque que o crente não pode ser crente em tudo? porque que ele não só pode ser crente na vida? porque que ele não pode ser crente em tudo? porque que ele tem que fazer algumas coisas para se sentir homem? as vezes eu vejo os crentes jogando bola irmãos, no jogo não sei, parece que tem uma coisa que possui ele, ele começa a falar palavrão no meio do jogo, para se sentir mais homem, porque todo mundo fala, se identificou? porque que a gente tem que fazer alguma coisa que, que o mundo aplaude, mas que faz Deus chorar? só para a gente sentir melhor? será que eu tenho mesmo que fumar charuto, e beber, encher a cara para me sentir homem? será que são essas coisas que me afirmam como homem? pegou? e mãos acorda, a ignorância da poder ao diabo, e a mente humana é a maior arma de transformação, mudar a vida das pessoas, e não tocar a mente delas, não adianta, elas vão ficar crentes na igreja, mas elas não vão acionar o gatilho, sabe aquela mente, que vai, entrar em lugares, que ela nunca entraria, não desfruta das coisas de Deus, porque que eu tenho que me transformar, numa outra pessoa, quando eu estou com, com pessoas que não servem a mesma fé que eu, quando eu deveria ser luz no meio das trevas, por que que eu tenho que fazer igual? mudar a vida das pessoas, sem mudar a mente, elas vão continuar em cativeiro, uma cultura se muda querido, mudando a mente das pessoas, e o evangelho é uma contracultura, o evangelho é juiz da cultura, ele não é hóspede, ele não se hospeda em nenhuma cultura, ele vem para quebrar, amém querido? o evangelho é uma contracultura, ele não vai se hospedar, o evangelho é para trazer luz, nós precisamos criar essa consciência, consciência política, consciência social, consciência empresarial, quando a gente fala fazer um culto para, para empresários, alguém diz, para que, para que ter culto para, não tem culto de libertação, não pode ter um culto para, falar, como ganhar dinheiro a luz da Bíblia, não tem culto da família, não tem para os jovens, para os adolescentes, por que que não pode ter para os empresários? por que que não pode ter para os motoqueiros? por que que não pode ter culto? para as pessoas, para as pessoas, para as suas classes sociais, por que? para as pessoas, reunindo e dando dicas, porque o evangelho é para isso irmãos, ele traz luz em toda a sociedade irmãos, a gente não prepara ninguém politicamente, aí na semana da política, quer falar de política, na semana da eleição, isso era para ser pessoas preparadas, se precisam, vou pagar até a faculdade, faculdade de ciências políticas para elas, pessoas preparadas para ser os próximos advogados, os próximos juízes, nós deveríamos pensar com essa cabeça irmãos, você está me entendendo querido? está sendo claro? posso continuar? está acabando, então nós precisamos nos preparar, hoje é dia 22? então mudou a estação hoje né? hoje é o último dia do inverno, hoje é a primavera, é? com esse calorão, então a estação mudou, nós precisamos entender que o verão vem aí, e nós precisamos estar preparados, você vai ver nos jornais, telejornais, que pessoas vão morrer do calor, como você vê nos telejornais, que pessoas morrem de frio, agora o verão, ou o inverno mata alguém? não irmãos, mata é quando chega a estação, a gente não está preparado para ela, é ou não é? então nós precisamos nos preparar, o que mata não são as estações, mas a falta de preparo para entrar nessas estações, então eu preciso estar reconhecendo o lugar que eu estou entrando, e me refazendo para viver nesse lugar, e é isso que o evangelho faz, nós temos dificuldade de negar aquilo que construímos de uma maneira errada, eu volto a repetir, porque não temos coragem às vezes de assumir, que aquilo que construímos errado, precisa ser demolido, e precisa ser demolido irmão, não constrói nada sobre uma estrutura que está errada, não constrói, vai cair, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não sei quanto a você, mas eu quero aproveitar o dia de hoje, que mudou a estação, para profetizar, que nós vamos entrar em uma estação, com mais responsabilidade, com o evangelho de Cristo, mais responsabilidade com os nossos lares, com as nossas famílias, com as nossas contas, com os nossos recursos, oh aleluia, nós precisamos irmãos, a ordem, a ordem de Deus, quando eu sei o que eu sou, quando eu conheço a minha origem, eu não vou ter uma mentalidade de sofrimento, eu sei que as coisas, que estão acontecendo aqui fora, elas me afetam, claro ferem, mas eu preciso entender, que as coisas, que estão acontecendo aqui fora, elas não podem denigrir, o que Deus colocou aqui dentro, eu não vivo por aquilo, que está aqui fora, embora eu estou na terra, vivo no meio da sociedade, sou um ser biológico, sociológico, psicológico, mas eu preciso entender, que eu não posso ter uma mentalidade de sofrimento, nós precisamos sim aprender, e eu acho que está chegando a hora, pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, mestres, desta casa, eu acredito, que chegou a hora, que nós precisamos aprender, a funcionar profeticamente, e a funcionar, não é só falar, mas funcionar profeticamente, e funcionar apostolicamente, sem ser esquisito, sem ser esquisito, parece que eu tenho que ser esquisito, para ser profeta, não, nós manifestamos no culto de domingo, mas nós precisamos aprender a funcionar, porque se eu não aprender a funcionar, nos cinco ministérios, o que nós estamos entendendo, nós não vamos consolidar, não vamos estabelecer, e muito menos manifestar, nós vamos ficar no culto todo domingo, recebendo, quem é que pregou hoje, foi o fulano, meu Deus, que um são, quem é que pregou hoje, foi a irmã tal, que palavra, meu Deus, que um são, mas o que é que nós estamos consolidando com isso, estabelecendo com isso, e manifestando com isso, porque se falamos de cura, no final, chama os doentes e ore, se falamos de recursos, no final, chama quem está devendo e ore, uma vez eu perguntei a Jesus, por que as pessoas não são mais curadas, ele disse, porque vocês não estão orando por elas, vocês falam de cura, mas não ministram, manifestam, aquilo que vocês falam, eu digo, uau, é verdade, não vou morar, então nós manifestamos no culto de domingo, mas se nós não estabelecermos segunda, não é, o mesmo que o domingo, domingo eu saio daqui cheio de coragem, não sai irmão? quando acaba o culto de domingo assim, você pensa, meu Deus, essa semana eu vou arrebentar, não é? as vezes segunda-feira, lá em casa, quando eu acordo, dá vontade de ligar para aquele cara, que estava aqui pregando domingo, e pedir oração para ele, cadê aquele homem, que estava lá domingo Jesus, ao vivo na internet, falando, e as pessoas, é, aleluia, e eu acordo, derrubado, dá vontade de ligar para o Luiz Hermínio, aqui no domingo, fica pensando, meu Deus, cadê aquele homem, que estava pregando ontem, mas isso é algo normal, você precisa entender, que se você, manifesta aqui no domingo, você precisa consolidar na segunda, você precisa estabelecer na terça, você precisa concretar na quarta, você precisa edificar a quinta, sabe porquê? porque quando chegar no próximo domingo, você não vai entrar por aquelas portas, como um pedinte, você vai entrar como alguém resolvido em Deus, e vai dizer, eu estou aqui para te adorar, não, porque se tu me der, eu vou te adorar, não irmão, meu Deus, isso não, se o Senhor me der, eu vou te dar, se o Senhor me abençoar, eu te abençoo, como é que é? não irmão, Ele já me abençoou, com toda sorte de benção, existente nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, Efésios 1,3, Ele me abençoou, artigo definido, pronto, acabou, está pronto? Ele me abençoou, com toda sorte de benção, já está feito, é seu, pode pegar, que é seu, aleluia, um peixe não acorda de manhã, e diz, Deus me abençoa, não, ele nada, porque a benção de um peixe, é nadar, Deus disse, nade, criou ele da água, para ele nadar, o pássaro não acorda de manhã, abraçar, e diz, Deus, me abençoa, eu quero voar, não, ele voa, porque ele foi criado para isso, e o homem que governa, ele foi criado para isso, ele não, ele não precisa pedir a benção de Deus, porque Deus não é redundante, ele já tem a benção de Deus, para governar, domine sobre todas as coisas, aleluia, essa é a verdade do evangelho irmãos, nós precisamos consolidar, depois você ler Juízes 13 e 10, quando Manoá, o anjo veio avisar que Sansão ia nascer, Manoá perguntou para o anjo, e quando o menino nascer, como é que a gente cria ele, ou seja, me dá uma direção, para me criar alguém que Deus está dando, porque eu não vou aprender com a terra, é que nem casamento irmão, olha aqui para mim, casamento começou na eternidade, você não pode querer aprender com a terra, o que começou na eternidade, você tem que aprender com Deus, tem coisas que começaram na eternidade, a gente quer aprender na terra, amém, mas eu tenho faculdade de administração, mas vem tentar administrar a igreja, com a tua faculdade de administração, porque a conta não fecha, você sempre vai gastar mais do que tem, você vai dar um nó na cabeça, porque, porque não fecha, eu não estou dizendo anulando, os nossos cursos, os nossos estudos, nós precisamos estudar, nos preparar para o que está por vir irmão, mas eu quero dizer, que nós precisamos nos preparar, a partir de uma palavra da eternidade, porque Deus vai fazer, amém, nós precisamos aprender a funcionar, nos dois ambientes, nas relações sociais, e nas relações eclesiásticas, o fato de eu estar sentado em um avião, não significa que eu sou só um passageiro, pode sentar alguém do meu lado, que vai precisar de uma palavra, de uma diretiva, de uma revelação, por isso é importante eu andar plugado, para entender o que Deus quer de mim, com aquela pessoa, eu posso estar em um shopping, não ser um cliente, já aconteceu isso com você? Eu vou lá, alguém pergunta, fazia o que? Eu não sei, eu só sei que eu tenho que ir, aí chega lá, as coisas se abrem, e você entende o que você foi fazer lá, já aconteceu isso com você? Por que que você não se deixa ser mais usado assim? Deixa Deus te conduzir também? O óbvio é óbvio, e glória a Deus por isso, mas nós precisamos, agora quem colocará em ordem tudo isso? Quem vai ajustar as coisas? Quem vai deixar claro? Quem está plugado com Deus irmãos? Bota aqui para mim Isaías 44 verso 7. Quem é semelhante a mim? Quem se apresente a minha frente, que faça o que eu fiz desde os tempos antigos, quando estabeleci um povo, e anunciei o seu futuro? Quem? Quem vai deixar meu plano claro a essa geração? É isso que o senhor está perguntando, quem vai deixar o meu plano claro a esta geração? Uma coisa é você ter uma palavra, outra coisa é essa palavra está em ordem dentro de você, porque você recebe uma palavra, essa palavra tem que cair, ela tem que marinar irmão, ela tem que decantar dentro de você, sabe? Ela tem que decantar dentro de você, porque aquilo que Deus está falando, você guarda, você guarda, às vezes Deus vai falar com você, e você não vai nem falar sobre isso com ninguém, mas no dia certo, você sabe que aquilo vai vir para fora, o senhor está perguntando, quem vai anunciar o que houve, e o que está por vir? Se eu já estabeleci no céu, eu preciso estabelecer na terra? A minha pergunta é, quem vai querer ser usado para estabelecer essas coisas na terra? Por favor, entenda-me no seu espírito, me entenda no seu espírito, porque às vezes a gente fala umas coisas que as pessoas perguntam, não é para orar mais? Não, não é isso que eu estou dizendo, mas muitos querem solucionar somente com oração, como? é só com oração, quando você tem que solucionar com sabedoria, tá, mas, aí claro, quer sabedoria, faça o que? Peça a Deus, aí você tem que orar, mas muitas pessoas que vão orar não pedem sabedoria, pedem coisas, elas não pedem para funcionar a partir de uma vontade de Deus, pedem para a terra e não para se tornar, você está me entendendo irmãos? Então, tem coisas que você não vai resolver na oração, você ora, 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 ora e não acontece, aí você diz, o que está acontecendo se eu estou orando? Vai orar e diz, Deus me dá sabedoria para solucionar este problema, quem quer sabedoria, peça a Deus, e Deus vai dar, mas peça sabedoria para resolver, porque tem coisa que Deus está pedindo para você, você está pedindo para Deus resolver, ele vai dizer, eu não vou resolver isso, quem vai resolver é você com a sabedoria que eu vou te dar, aleluia, se ele já fez, eu preciso viver no que ele já fez, eu preciso estabelecer naquilo que ele já fez, então eu não busco simplesmente a vontade de Deus, eu não faço a obra, eu faço a vontade, mas eu tenho que entender que eu não busco só a vontade, eu comprovo a vontade, quando eu tenho intimidade com ele, eu vivo com ele para comprovar o que ele está fazendo e dizendo, se eu comprovo a sua vontade, se eu estabeleço a sua vontade, se ele se manifesta através de mim, eu posso ter segurança para dizer, Deus vai fazer, mas eu preciso viver, porque se eu não consolidar irmãos, veja bem, João capítulo 4, Jesus vai em Samaria, ele faz uma revolução em Samaria, não faz? A mulher sai, deixa o cantro, vai anunciar a cidade, toda a cidade vem, as pessoas estão ali, meu Deus, mas alguns anos depois, quem é que governava Samaria? Era Simão o Mágico, e ele estava na igreja, ele era diácono, estava lá ajudando na igreja, quando ele viu o poder do Espírito Santo, na vida de Pedro e João, ele disse, me dá disso quanto é que custa, me dá essa unção quanto é que custa, e ele estava na igreja, ou seja, o que nós não consolidamos, nós só revolucionamos, então infelizmente irmãos, me entenda no seu espírito, eu sou pastor de igreja também, muitas das nossas festas e eventos, só revolucionam, mas não consolidam, porque consolidar eu preciso conviver, eu preciso, tocar, por isso que quando Deus quis se revelar para o homem, ele não mandou um livro, ele se fez homem, e veio habitar entre nós, para tocar, para viver como gente, em tudo foi tentado, e provou para mim e para você, que é possível viver, o evangelho genuíno, sem pecado, ele se fez homem, mas muitos homens querem se fazer de Deus, eu estou acordando você nessa noite, eu já não sei mais se é noite ou manhã, mas eu e você precisamos, consolidar e estabelecer, agora não vou fazer isso olhando para fora, eu tenho que fazer isso olhando para dentro, você recebe essa palavra meu irmão? Você entende essa palavra? Ficou claro para você? Toda palavra irmãos, é a expressão de uma ideia, toda palavra, Deus deu a sua palavra, para expressar as suas ideias, a sua vontade e o seu amor, se nós só estamos revolucionando, 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 juntando pessoas, juntando pessoas, juntando pessoas, juntando pessoas, mas isso não está consolidando irmãos, deixa eu descer aqui, se isso não está consolidando daqui, a cinco anos, nós vamos ter uma geração frustrada, por que pastor? Porque esperou um resultado que não veio, se nós ficarmos ali em cima, profetizando, dizendo Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir a porta, daqui a cinco, não precisa ir longe, talvez três anos, nós vamos ter uma geração frustrada na igreja, porque ouviu dos púlpitos, uma coisa que Deus não disse, quando Deus está dizendo, eu te chamei para olhar para o invisível, viva aqui hoje, amanhã quando o relógio despertar, vai trabalhar, faz a coisa certa, ganhe dinheiro honestamente, se puder, tiver sobrando, dá para nós, para nós gastar, mas por favor, presta atenção no invisível, porque o que se vê, é temporário, até o seu corpo, você está vendo agora, agora, ele é temporário, mas o que não se vê, é eterno, o que se vê, vai voltar para a terra, mas o que não se vê, vai voltar para Deus, então preste atenção, no que Deus tem com você, e se você sair de um culto, confortável demais, você está correndo sérios riscos, de alguém estar falando no seu ego, e não no seu espírito, eu vou te falar uma coisa, resultados, longos, a longo prazo, gera caráter, alimenta o caráter, resultados rápidos, alimenta o ego, por isso eu não me impressiono, com nada que explode, que explode, o que nasce grande é monstro, primeira erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga, por isso Jesus foi preparado 30 anos, para ter só 3 de ministério, ele foi preparado 30 anos, para usar 10% da sua idade, então guarde o seu coração meu irmão, o que você está vendo, não é o que está realmente acontecendo no mundo espiritual, o mundo espiritual é mais real, do que esse aqui que você está vendo, aleluia, eu te, eu, eu, assim como eu falei do salmo 139, semana passada, eu ouço dizer para você, vai para casa, dobra o seu joelho, antes de dormir, e diz Deus, me mostra o mundo espiritual, me mostra quem sou eu no espírito Jesus, ai irmão, sabe porque ele quer que a gente adore em espírito, porque no espírito, nós somos todos iguais, ele diz, os meus adoradores, adoram o pai em espírito, e em verdade, porque ninguém consegue adorar em verdade, se não for pelo espírito, e no espírito, nós somos todos iguais, por que? porque o espírito está pronto, pegue isso no seu espírito irmãos, e vive essas verdades, amém? Deus não tem pena de você, por que? porque ele sabe o que colocou aí dentro, o problema é que você está olhando demais, para aquilo que deteriora, para aquilo que destrói, para aquilo que acaba, tira os olhos das coisas naturais, por isso que quem é da terra, pensa na terra, mas quem é de Deus, pensa em Deus, amém querido? começa a treinar, isso é com treinamento, isso é com treinamento, não é aquela oraçãozinha de 10 minutos não, isso é treinamento diário, todo dia, você vai se trancar um pouquinho, ligar o som, fechar seus olhos ou não, deitar ou ficar de joelhos, e dizer, Deus, treina o meu espírito, para entender a tua vontade, uau, sabe que de uma coisa, você não vai se impressionar com mais nada, enquanto pessoas estão admirando, irmãos, eu vou te falar uma coisa séria, sem nenhuma ostentação, eu já fui em mais de 50 países, pregar o evangelho, eu já fui em tantos lugares bonitos, eu já estive no Taj Mahal na Índia, já estive nas cataratas do Niagra, eu já estive no deserto, eu já estive no gelo, eu já vi tantas maravilhas da terra, tantas maravilhas, quando é ir assim, fez 50 anos, nós ganhamos de presente, uma semana em Paris, um casal lá dos Estados Unidos, pagou para a gente, uma semana em Paris, com direito a jantar, lá em cima na Torre Eiffel, quase que eu disse, porque você não me deu dinheiro, eu abria duas igrejas, mas amém, foi bom vir em Paris, nós já estivemos em tantos lugares da terra irmão, tantos lugares, porque tem coisa que só milionário ou missionário vive, eu não sou milionário, mas eu sou missionário, nada, eu vou te falar sério, diante de Deus, nada me impressiona, o que me impressiona é estar no meu quarto, com a luz apagada, quando chega assim, aquilo entra, oh, aquilo pega você pela espinha assim, vai entrando, na espinha, na coluna assim, pega você aqui por dentro assim, parece que vai levantar do chão, e vai levitar, e aí, ele começa a falar coisas que você sabe, que você não ouviria em outro lugar, isso é impressionante, o meu sonho é vê-lo, e eu vou vê-lo, eu tenho um sonho Mateus, é vê-lo, Beto, e eu vou vê-lo, eu vou saber que é ele, porque quando ele estender as mãos furadas, eu vou saber que é ele, se tem um desejo, o que é o seu desejo? é vê-lo, eu desejo conhecê-lo, conhecer, a comunhão dos seus sofrimentos, e o poder, da sua ressurreição, ele está aqui irmãos, ele está aqui, isso é impressionante, levante suas mãos, jori a calamandara, lavasora, 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 o nome do Jesus, e o meu coração, o meu amor, chaca a doria, la mandara, lavasora, lavasora, cheira, lavasora, 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 rei, que amador, rei, rei, do meu coração, chaca, lavasora, 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 levante as suas mãos, feche um pouco os seus olhos, se você tem coragem, entre, entre pelo novo e vivo caminho, pelo sangue da nova aliança, entre, está aberto, entre, o lugar é para você, o lugar é seu, você foi comprado por bom preço, rei, rei Jesus, rei, tem um lugar aqui na frente para você, a paz do Senhor, meus irmãos, gostou da mensagem? deixa seu like e compartilhe, veja outras pregações que preparei para você, é só clicar no link e Deus o abençoe. Música